Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 25 de janeiro. Em 1958, nasce Gary Thieves. Também em 1958, Gerald's Rock é o primeiro single a entrar em primeiro nas paradas. Em 1969, Creedence Clearwater Revival lança um compacto com Proud Mary. Em 1986, Ozzy Osbourne lança o álbum The Ultimate Scene. Em 1991, Paul McCartney grava sua performance para o programa MTV Unplugged. Em 1993, Emerson Lake & Palmer se apresenta em São Paulo. E em 1994, Alice in Chains lançava o álbum Jard of Flies. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho